Procurando me equilibrar Dar um sentido, dormir, descansar Tá tudo fora do lugar, você deixou marcas profundas Viu o mundo inteiro ruir Tava tão triste que nem de palhaço consegui sorrir Coração quebrado e os cacos todos pela sala Joguei um play com os parças Comi um japa e até chorei no sofá Fiz de tudo pra esquecer, esqueci até de mim Puta, momento ruim A mente não sabe se lembra ou se dá um fim O seu perfume ainda persegue o meu dia a dia Olha quanta ironia Um texto seu dizendo bom dia Texto copiado e colado lá do Instagram Ando off pra inveja Pra quem deseja o meu mal Pra você só quero o melhor Mas pra sua presença é tchau Só quero viver Sem ter que chorar Se for pra chorar Que seja de alegria Só quero amar Sem me preocupar Netflix É você todos os dias Joguei um play com os parças Comi um japa e até chorei no sofá Fiz de tudo pra esquecer, esqueci até de mim Puta, momento ruim A mente não sabe se lembra ou se dá um fim O seu perfume ainda persegue o meu dia a dia Olha quanta ironia Um texto seu dizendo bom dia Texto copiado e colado lá do Instagram Ando off pra inveja Pra quem deseja o meu mal Pra você só quero o melhor Mas não quero te ver Então tchau Só quero viver Sem ter que chorar Se for pra chorar Que seja de alegria Só quero amar Sem me preocupar Sem me preocupar Netflix É você Só quero viver Sem ter que chorar Se for pra chorar Que seja de alegria Só quero amar Sem me preocupar Netflix Eu vou ser todos os dias Netflix Eu vou ser todos os dias Tchau, tchau